Mais um show com a qualidade Ales.em Acesse www.ales.em.borespot.com Aqui tem qualidade digital Que tá feliz, aê? Que tá feliz? Dá um gritinho pra mim que tá feliz? Vamos nessa, Adel Arroja Alô, meus O cantor, 100% Apaixonado Sucesso Arroja, carinha E mete, vem Mascarinha pode ir na brasa, aquele abraço, viu? Vem comigo, ó De mim já te quis Me ver tão feliz O amor que pra mim era sonho Bracinho pra cima Subir, tente de prova Do que o sol ouvi falar E você quis me mostrar Louco, eu Que me pensava Eu não me imaginava Te merecei Te merecei Acorde, 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 acorde E agora sou o dono que já morreu Eu não quero saber por quê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você O resto dessa vida com você O resto dessa vida com você Te merece, acorde, acorde Te vi, já te fiz Me vi tão feliz O amor que pra tu era sonho Surprei, de repente, provar Do que só ouvi falar Que você resolveu me mostrar Quem tem fé é Deus, bota a mãozinha, vai! Eu me pensava Imaginava te merecer E agora eu sou o dono desse amor Eu não quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida Não morrer Eu me pensava Eu não imaginava Te merecer Agora eu sou o dono desse amor Eu não quero saber porquê Eu só preciso viver O resto da minha vida Com você Bom demais Bom demais Ramon Rios Um ator 100% apaixonado Pra tocar nos corações DJ Alessandro É sucesso Um abraço rápido Produções e equipos Entre Torimentos Dois Dois Dois